Como que tudo começou, né? Você, velejador, mas antes, assim, quando era jovem, como que você descobriu que você quis trabalhar com isso, ser isso? Lá no comecinho, suas origens. Conta um pouquinho pra gente. Origem de família. Origem de meu avô materno dinamarquês, chamado Preben Schmidt, chegou no Brasil nos anos 20 do século passado. Em 1924, um engenheiro de uma empresa dinamarquesa. Na verdade, o seu esporte de origem era o hipismo, mas dinamarquesa escandinava, né? Espírito viking, sabiam todos eles velejar. E aqui conheceu a Baía de Guanabara ainda com águas transparentes. Então, foi um dos precursores da vela de competição no Brasil, no Rio de Janeiro, e transferiu essa paixão para os nossos tios, que foram campeões mundiais e medalhistas em jogos pan-americanos, e nossa mãe. Então, nós já somos a terceira geração de velejadores que fomos inspirados pelo avô e pelos títulos conquistados pelos tios. Então, foi uma questão natural, em que pese que isso viesse do lado da minha mãe, e meu pai não tinha nada a ver com o hiatismo ou com o vela. Caramba, caramba. E você falou que a Baía de Guanabara era transparente, é isso mesmo? Exatamente. A Baía de Guanabara, quando meu avô encontrou, em 1924, e eu acho que isso durou até pelo menos os anos 50, tinha águas transparentes. Na verdade, estavam olhando o fundo, estrela do mar, os cardumes de peixes, era muito limpa. Mas, com o crescimento urbano desordenado, com a industrialização sem coleta de resíduos ou tratamento de esgotos, o Rio de Janeiro cresceu, infelizmente, numa anarquia. Hoje, o fato é que a metrópole fluminense, menos de 50% do esgoto gerado, ele é tratado. Então, é jogado in natura na Baía de Guanabara, que é uma baía que tem uma capacidade de renovação de água muito grande, mas o volume de esgoto que chega é muito grande. Uma pena. Os principais cartões postais do Brasil, a Raia Olímpica da Rio 2016, que perdeu a oportunidade de deixar um legado que seria despoluição, com isso a valorização da baía, da pesca, do turismo, dos imóveis, marinas, clubes, emprego, trabalho e renda. Mas, é a realidade que nós temos. Eu acho que sempre lutar para que a gente possa ter essa baía melhor é uma causa justa para todos nós. Legenda Adriana Zanotto